Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Petinho. E hoje, pessoal, eu trago alguns itens que eu comprei em uma lojinha de antiguidades. São alguns itens ali, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis itens que eu comprei e resolvi agora mostrar pra vocês. Então, pessoal, o vídeo vai ser bem curto, né? Espero que vocês gostem bastante. Não esqueçam de deixar o like, né? A inscrição e também que eu ligar no sininho para receber as notificações. Então, pessoal, eu achei nessa lojinha de antiguidades. É uma lojinha bem pequenininha, tá? Entupetada de coisas, assim, tava com bastante coisa ali, bem bagunçado. Eu fui ali procurando uma coisa aqui e outra ali e fui achando. Aqui é um box da quarta temporada de Smallville, tá? Olha, pessoal, acho que vai dar pra ver aqui, ó. Ele tem aqui, ó. Vários DVDs aqui, ó. Um, dois, três, quatro, opa, cinco, seis. São seis, pessoal. Seis DVDs nesse box aqui. É, eu paguei, se eu não me engano, vinte reais. Vinte reais nesse box aqui. Pessoal, eu comprei esse aqui. É um item. É mais pra poder ficar no meu cenário, né? Tá uma bagunça aqui, eu sei, né? Se vocês repararem no meu vídeo que tá uma bagunça mesmo. Eu vou organizar, vai ficar um negócio bacana. Eu compro vários itens. Além das revistas, coisas que eu compro, né? Sempre mostro nos vídeos. Alguns itens interessantes. Eu comprei um Discman. Achei um Discman ali. E resolvi comprar. Ele tá bem novinho. Pena que não tem a fonte, né? Mas ele tá novinho. Vou colocar bem perto pra mostrar pra vocês. Tá novinho. Agora, se funciona, eu não sei, né? Eu comprei ali. Arrisquei, né? Mas... Pode ser que funcione. Ele tá bem novinho, né? Só falta a fonte mesmo. Comprei também, pessoal. Um toca-fitas. Ó. Toca-fitas. Esse é bem antigo, hein? Esse é bem antigo. Quer dizer, é um toca-fitas antigo, né? Mas esse é... Eu acredito que não seja um dos últimos que saíram, não. Ó. Aqui, ó. Pessoal, ele tá, assim, em bom estado. Porém, eu acho que vai ter que... Ver aqui, ó. Onde vai as filhas. Eu acho que tá faltando alguma pecinha ali. Talvez ele não funcione, né? De qualquer forma, eu comprei. Se ele não funcionar, ele vai ficar ali na minha estante. Como algo... Algo... É um item de decoração, né? Deu pra ver bem, né, pessoal? Esse que é um item de decoração. Aqui, pessoal. Eu tenho alguns VHS. É... Eu tô começando uma coleção, né? De VHS. É algo mais pra decoração ali. Pra ficar algo decorativo. Porém, alguns itens eu acho bacana de ter em VHS, né? Eu procuro mais, no caso ali, desenhos, animes. Filmes, nem tanto, tá? Alguns seriados, igual eu comprei ali na família Dinossauro, tá? Que eu sempre... Sempre tá aparecendo nos meus vídeos. E nessa... Nesse local que eu fui, eu encontrei alguns VHS de desenhos antigos. Esse aqui é do desenho Defensores da Terra. Ó. Defensores da Terra. Eu não sei como que tá a estado dele aqui, mas não tem muito o que mostrar, né? Um VHS. Aqui não tem muito... Não tem nada escrito na... No... Na fita, né? Achei um do Pokémon. Ó. Aqui tem... Eu acho que é algum detalhe ali... É... Uma... Sinopse. Ali sobre o episódio... Ou os episódios, no caso. Esse aqui também. Essa aqui já tá um pouquinho... Detonadinha. Tá com umas partes quebradas ali, mas acredito que funcione. E eu encontrei também, pessoal, uma coleção da Turma da Mônica. Aqui, segundo a informação que tá aqui, é de 1986. E aí eu peguei também. Esse item aqui, tinha mais, no caso lá, deste desenho, né? Da Turma da Mônica, que eu vim não pegando, né? Se eu encontrar lá, na próxima vez que eu voltar lá, eu vou pegar. O cara fez por cinco reais, cada fita. Se eu encontrasse mais fitas VHS lá, eu ia comprar. De outros desenhos, eu ia comprar também. Mas, infelizmente, só tinham essas fitas. E eu acredito que mais duas dessas. Acabei interrompendo um pouco os vídeos.